E aí, o Mundial Sub-17 pra você, o jogo Holanda-Estados Unidos. Ah, a Holanda passou o rodo, fechou a conta, derrubou o pau da barraca dos Estados Unidos, meteu quatro pepinos na salada dos gringos aí, né? Ah, mas Holanda também é gringo, né? Gringo de um lado, gringo do outro. Ah, mas é o gringo, aquele gringo que a gente, né, dos Estados Unidos, ah, Trump, ah, o dono do mundo, né? É bem, a Holanda goleou os Estados Unidos aí e fica agora torcendo pra poder avançar pra próxima fase do Mundial, né? Porque ela é a terceira colocada do grupo D. E a laranja mecânica superou a Nova Zelândia na classificação geral. E agora vai aguardar o final da rodada, que vai ser ainda neste domingo, seu complemento, pra saber quem é que vai seguir na disputa. Ela tem chance? Tem, mas depende de outros resultados. Não dependeu só dela, ela fez a parte dela, mas fez a parte dela um pouco tarde, senão já estaria na próxima fase. A Holanda finalmente mostrou sua força na Copa do Mundo Sub-17. E venceu o seu primeiro jogo. Olha aí, ó, que força é essa, né? Ó, o primeiro jogo. Foi no sábado, encerramento do grupo D. O time fez 4 a 0 sobre o United States of America. Dois gols de Hansen, um de Tabuni e um de Braff. E assumiu a terceira colocação da chave. A partida foi disputada na Serrinha, em Goiânia. E com esse resultado, a Holanda, né, assumiu a terceira colocação da chave, com 3 pontos. E na classificação geral, já ultrapassou a Nova Zelândia, que é a terceira colocada, mas no grupo A, que é o grupo do Brasil. Pra avançar pra próxima fase, a Holanda precisa superar outro terceiro colocado, porque ficou atrás de Austrália e Chile. Então vai depender de combinação de resultado de jogos, né? As chances maiores são no grupo E, que é de Espanha, Argentina, Tajiquistão e Camarões, que vão jogar no domingo. No grupo F, tem México, terceiro colocado com 1 ponto, vai enfrentar as Ilhas Salomão. E é favorito contra a Ilha Salomão, quer dizer, pode chegar a 4 pontos pra vencer, né? Então, quer dizer, a vida da Holanda não está fácil, né? Ela está ali cheia de secador na mão, apontando pra esses jogos, porque só resta isso. Não depende mais das forças dela. Ela ficou com essa vitória, 3 pontos. Mas tem time que pode chegar a 4 pontos e passar ela. Então, é uma disputa. Essa é uma sensação esquisita, né? Você ganha, tudo bem, ganhou só no último jogo. Aí não sabe se fica, se vai embora. A gente tem que olhar o jogo dos outros pra esperar resultado, né? Não depende das suas forças. É um negócio esquisito quando não depende só das suas forças, né? Você fica assim, é feito M na água, né? Vai pra lá, vai pra cá, não tem caminho, não tem rumo, né? Tá perdidão, perdidão aí. Mas a Holanda fez a parte dela aí, né? Estados Unidos, ó, o time do tio Sam, do Donald Trump, né? Tá aí, tomou 4, caiu de 4. Ô Trump, você de 4, você de frente em pé, já é esquisito com aquela cabelera. Imagina de 4, que coisa horrível. Bem, a notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera. Tchau, tchau, tchau.